Olá, Cláudio Ramos, o conhecido apresentador da TVI, abriu o coração sobre a sua experiência pessoal com o bullying, um tema que continua a marcar a vida de muitas pessoas. Numa conversa com a atriz Ana Sofia Martins e o psicólogo Luís Fernandes, no programa 2 aos 10, Cláudio revelou que na juventude foi alvo de agressões físicas e verbais, incluindo insultos como maricas. Na altura, ele não tinha plena consciência do que estava a viver, considerando essas atitudes como normais e próprias da idade. O apresentador admitiu que, apesar da violência, nunca chegou a apresentar queixa. A razão pela qual explicou foi o medo de que as agressões pudessem piorar, caso decidisse denunciar o que estava a acontecer. Eu vivia numa aldeia e é muito complicado, partilhou, referindo-se ao ambiente fechado da sua comunidade, onde o medo de recusá-las impunha silêncio. A confissão de Cláudio Ramos traz à tona um debate importante sobre a forma como muitas vítimas de bullying acabam por eternizar a violência sem saber como reagir ou a quem pedir ajuda. O apresentador sublinhou a relevância de projetos, como o de Ana Sofia Martins e Luís Fernandes, que visam combater o bullying e oferecer apoio às vítimas. Ao partilhar a sua história, Cláudio Ramos também reforçou a necessidade de criar um espaço seguro onde os jovens possam falar sem medo e onde a violência, em qualquer forma, seja reconhecida como inaceitável. Obrigada por assistir.